Música É o pedator de Jack Frost Meu nome é Jack Frost E eu sou um dos guardiões Mas eu também não sou só isso não Eu era um dos personagens Usuários de gelos mais queridos Até que veio Outra pessoa A Elsa Depois que veio A Elsa era A Elsa pra cá Vamos chutar o Jack Frost com a Elsa Qual é o problema disso? Eu sou bem melhor que a Elsa, não sou? Não, pera aí Qual que é o problema? Só porque ela é princesa? Só porque ela é Disney? Então eu vou mostrar pra vocês uma coisa Eu vou ser bem melhor que a Elsa Solta o som Música 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 O que é isso? Let it go, let it go Eu sou ou não sou melhor que a Elza?